Bom dia! Acabei de gravar um vídeo, mas comprei rapidinho do que eu comprei ontem, de supermercado. E eu vou fazer só minha prova agora e depois eu vou comprar algumas coisinhas de casa. Um pouquinho mais assim, de cozinha. Porque eu tô precisando muito, 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 muito. Porque eu não tenho nada, eu não tenho um talher. Pra não dizer que eu tenho um talher, eu tô com gafo e faca da menina que eu comprei a quentinha ontem, que ela me prestou, ela é brasileira, eu moro aqui no prédio do lado. E eu, cara de pau, não pode me prestar um talher. Outra coisa que eu queria mostrar, ontem eu saí pra jantar e eu não aguentei comer quase nada. Aí sobrou. Olha como é que vem. Muito bonito. Nossa, eu tô até desejando comer agora. Tipo, nove horas, dez horas da manhã. Eu, de casaquinho, calça, blusa de manga, pingola e um pouco de short. É a vida. Tem muito frio. Vim aqui na casa da minha amiga. Ai, eu amo. Coisa linda. Eu vim aqui na casa da minha amiga pegar fósforo. Porque eu fui no supermercado onde eu esqueci. Aqui, tipo, não é tudo um do lado do outro. As coisas, né? São muito perto. Mas não ia lá. Só pra comprar fósforo. Aí vim aqui. Aquelas amigas que deixam um salve com a gente, porque aqui é o maior esquema pra entrar. Tem um negocinho que tem que liberar, enfim. Porque não tem porteiro, tá? Não tem portaria. Você que entra. Aí isso daqui, você tem que encostar no portão lá fora. No portão que entra. E depois subir pra... Aí o dela tem no elevador ainda. O meu não tem. O meu é só no portão. Aí no elevador, você aperta e sobe. Mas enfim, estou aqui na casa dela já destruindo. Eu peguei só fósforo. Que ela tinha dois. Depois eu devolvo. E vou pra casa amputar. Descansar um pouco. Vou tomar um remédio. Porque eu estou toda congestionada. Fica cenuzinho de abacudo. O frio que eu peguei ontem. A noite. Todo mundo falando que não estava frio. Mas pra mim estava muito frio. Acho que era 17 que estava 16. Mas a noite, a minha sensação é muito mais frio. Tomar um remédio deitar. E mais tarde a gente vai fazer compras. Eu vou baixar pra vocês. Nada demais, mas quero resistir. Mocada. Ainda bem que quase ninguém vê esse vídeo. Só pra ficar registrada para mim. Mas... Acabei de almoçar. No meu prato maravilhoso. Agora eu estou comendo um alfajor. Porque é a terra do alfajor, né? Então eu quero conhecer todos. Esse aqui foi uma moça na fila que me indicou. Perguntei pra ela. Ela era argentina. Escutei ela falar no telefone. Depois eu falei. Ah, me indica por favor. Os melhores sites são uma parente. Ela me indicou três. Vou comer esse. Vou dar um dos presentes pra minha vizinha. Que também é argentina. Que é maravilhosa. E outro. Você vai comer depois. Mas ele é enorme. Não consigo comer de uma vez, não. E é isso. Agora eu vou assistir um pouquinho. Descansar. E aí mais tarde. A gente vai bater perna. Tem mais um neném pra tia brincar. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu não sei o meu nome ainda não. Minha mãe ainda tá indecisa. Humilhada. Humilhada aqui na Argentina. Na parada de ônibus. Porque não sabe aqueles que vão ficar... Agora eles são pais. Aí eu tô sendo humilhada, gente. É muito difícil pra minha vida. Ela é a salvadora da minha pátria. Eu já falei dela pra vocês. Ai, que saudade. Eu tô de colégio. Mentira. Saudade nenhuma. Eu tô de colégio. 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 os looks da gente ih caralho, a cabeça, agora que eu vi top, viu ó, essa cabeça essa loja de cima, ó nossa olha, eu meia esse calço embora pra finalizar esse vídeo vou mostrar aqui rapidinho pra vocês mas eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar esse vídeo e aí depois vou fazer mostrando as coisas que eu acompanho é isso, até daqui a pouco